Quando te perdi Na beira da linha Tão triste ficou Só o meu perfume Fazendo ciúmes Foi o que restou Teu seu segmento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Como um outro amor Não sei como Tu é suportado Eu sei que o homem Não deve chorar Por uma mulher Me aproporar Mas acreditando Nos carinhos teus Como desengano Quem chorou foi eu Onde faz um ano Que o desengane E a solidão E a solidão Viveram fim Ao chegar pra mim Nova ilusão Onde amigo amor O amor Vem florescer Trazendo Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Dizem Não interessa Não interessa Mais o seu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Uma nova flor Por uma mulher Por uma mulher Me abandonar Mas acreditando Nos carinhos teus Com um desengano Quem chorou foi eu Não interessa